Tiago Alves Valores perdidos Me diga o que equivale tudo que vou lhe falar Uma luz a clarear nas profundezas de um vale Ou uma boca que se cale na hora que for falar Você se ajoelhar sem fazer uma oração Ou uma noite de São João sem fogueira ou sem forró Um perneta de um pé só pedalando uma bicicleta Uma mensagem secreta na boca de um cabueta E um burro sem a cureta pra levar água do rio E um bom casaco de fio num clima quente danado Se arrepender do pecado e cometê-lo de novo E a alegria do povo no dia da eleição É como uma ação repetida De uma mão suja, encardida, banhando uma outra mão E um bom casaco de fio num clima quente E um bom casaco de fio num clima quente